Música Só nos dois primeiros dias da consulta pública sobre a importância e a valorização dos diretores escolares, o Ministério da Educação recebeu mais de 1.300 contribuições dos cidadãos. A consulta continua até o dia 2 de março e quer saber a opinião de alunos, pais, professores, comunidade escolar e da sociedade em geral sobre o tema. Os comentários, sugestões e propostas vão ajudar na criação de um programa de valorização dos diretores de escolas de ensino básico municipais, estaduais e federais de todo o país. Para participar, basta acessar a página do MEC na internet e clicar na consulta pública do diretor principal. De Brasília, Ana Gabriela Salles.